Olá pessoal, estamos aqui para mais um estudo de casos sobre alimentação de vacas leiteiras, professor João Gonçalves Neto. A dona Amélia tem um pequeno rebanho de 100 vacas em lactação. Ela suplementa seus animais na época seca com cilais de milho, com 8% de proteína bruta, 55% de NDT. Na época das águas, mantendo os animais em pastagem de capimombaça irrigado, com 13% de proteína bruta e 58% de NDT. Como seria o manejo nutricional das vacas em início de lactação? Bom, o manejo das vacas nutricional em início de lactação, no período das águas, como a dona Amélia já tem um piquete, tem que ter esse piquete de mombaça irrigado, eu iria fazer um módulo de piquetes só para vacas em início de lactação. Então, separaria um módulo de piquetes só para vacas em lactação. Com esse passo de mombaça irrigado, com 13% de proteína bruta e 58% de NDT, o animal vai ter um ótimo consumo de matéria seca. E eu iria aqui suplementar essas vacas em início de lactação com 1 kg de concentrado para cada 2,5 kg de leite produzido, visando minimizar o balanço energético negativo, recuperar escória corporal pós-parto e reduzir o período de serviço intervalo anti-parto. Então, essas vacas iriam ficar no pasto e seriam suplementadas após a rodenha com suplemento concentrado, 1 kg de concentrado para cada 2,5 kg de leite produzido. No período da seca, as vacas seriam suplementadas com silagem de milho, uma silagem de boa qualidade. E após as ordenhas, seriam suplementadas com silagem de milho após as ordenhas. Então, esse concentrado seria misturado com a silagem de milho na forma de ração total. Como é que seria o manejo nutricional? E as vacas seriam suplementadas de acordo com a sua produção? As vacas, a proporção de 1 kg de concentrado para cada 2,5 kg de leite. Isso visando maximizar o pico de produção de leite, recuperar a escória corporal, reduzir o período de serviço, reduzir o intervalo de parto. Qual seria o manejo nutricional para vacas em meio de lactação? A pasto e suplementados com silagem de milho. Para vacas em meio de lactação, a pasto, eu iria fazer os grupos de meio de lactação e iriam suplementar os animais só acima de 12 kg de leite. Então, a suplementação seria, com esse pasto de ótima qualidade, esse pasto de bombaça de ótima qualidade, esse pasto supre, esse pasto irrigado e adubado, ele supre, na época das águas, uma produção de até 12 kg de leite. Então, eu só iria suplementar vacas no meio e final de lactação, no meio de lactação, vacas com produção acima de 12 kg de leite. No caso da silagem de milho, eu iria suplementar vacas com produção acima de 8 kg de leite. Então, a vaca comendo na época das águas, as vacas estariam a pasto e seriam suplementadas só vacas com produção acima de 12 kg de leite. A gente sabe que o pasto é irrigado, mas mesmo assim tem uma queda na produção, porque devido a estação na água de produção e devido a queda na luminosidade. Então, talvez essas vacas teriam que ser suplementadas, mesmo com pasto irrigado, teriam que ter uma suplementação de silagem de milho também. Ok? E qual seria o manejo nutricional para vacas em final de lactação? Mesma coisa, se a vaca em final de lactação estiver no pasto de bombaça, só vou suplementar se a produção acima de 12 kg de leite por dia. Ok? Chegamos, então, a final de mais um estudo de caso. Muito obrigado por estar acompanhando aqui. Não esqueça de curtir o nosso vídeo e inscrever no meu canal. Um abraço! Um abraço! Um abraço! Um abraço! Um abraço! Um abraço! Um abraço!